Essa aí, pé, vai lá, capricha. O Rogério Reginei gravou também, né? Quem mais gravou essa música? A música? É do Randall essa música? Randall e João Gustavo. Do Randall e João Gustavo, né senhor? Não pense que eu vou levar toda essa dor comigo A metade dela eu deixo contigo E eu não errei sozinho ao te querer O rio eleva a solidão montada em mim amava Nas últimas noites que eu dormi na sala Sem os certeiros pra nada amorquecer Cadê? 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 Aquele amor Cadê? 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 Cadê o nosso amor? Cadê? 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 Cad Não vou para nem o hotel, não vou para achar o ar do que é uma única saudade. Não pense que eu vou levar todo o estado comigo, metade verna eu deixo contigo, eu não errei sozinho ao te querer. Tô indo e levo a solidão, pegando em mim a mala, as noites e as noites que eu morri na sala, sem os seus beijos pra me adorrecer. Cadê? 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 Aquele amor. Segura, Agostinho, Arnaldo! Cadê? 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 O nosso amor. Eu já tô na porta da rua, e você trancado em seu quarto. Eu já tô na porta da rua, eu já tô na porta da rua, eu já tô na porta da rua, eu vou para nem o hotel, não vou para nem o hotel, não vou para achar o ar do que é uma única saudade. Cadê? 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 Cadê o nosso amor.